No Deunisto de Bona, José foi esperto para se livrar do goleiro e anotar 1x0 a céu. O São Miguel empatou na jogada coletiva, Gui Falcão para Léo Fernandes, 1x1. Escanteio de Sol Sales para Matheus pegar de primeira, 2x1 Chopinzinho. Depois Matheus retribuiu assistência para Sol Sales fazer 3x1 a céu. No segundo tempo, Lucão parou no goleiro Marco Túlio, mas no rebote, Gui Falcão descontou, 3x2. Mas a céu fez mais um gol com o experiente Emerson, 4x2. E para fechar de longe, Sol Sales confirmou a vitória. Final a céu 5, São Miguel 2. O São Miguel em penúltimo na tabela, o Chopinzinho volta para o nono lugar.